O Palácio de Vladimir Putin teria sido atacado ou supostamente atacado por drones. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR. E desde a manhã do dia de hoje, muito cedo, estamos acompanhando esses fatos na mídia internacional. Mas esperamos a confirmação da mídia brasileira para poder trazer os fatos aqui no canal com mais segurança, como sempre. Então, supostamente, está relatado em todas as mídias eletrônicas e também mídias convencionais aqui do Brasil e do mundo que o Palácio Kremlin, que fica em Moscou, no centro da Rússia, onde é sede do governo oficial de Vladimir Putin, teria supostamente sofrido ataques por drones ou supostamente drones nas últimas horas. Mas também, segundo as notícias internacionais, esse ataque não teria tido êxito, pois os drones teriam sido abatidos por sistemas de interceptação da capital Moscou e também do próprio Kremlin. Sendo assim, a própria Ucrânia já entregou ali documentos dizendo que não tem nada a ver com esse fato e que eles realmente não teriam interesse em realizar tal tipo de ataque. Segundo fontes oficiais da Ucrânia, esse tipo de ataque não trariam vantagens para eles no campo de batalha e eles não se responsabilizam, então, sobre esse tipo de ataque ao Kremlin lá em Moscou. Estamos acompanhando aí o que está acontecendo. Qualquer novidade traremos aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e valeu! Tchau, tchau! Tchau!